Bala patinha! É especial, hein? Não vai aguentar? Quando o recado eu peguei agora Bala patinha! Bala patinha! Bala patinha! Bala patinha! Bado! 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 Onde é Jesus? Chama aí, 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 TAPADO QUERO VER QUERO VER QUERO VER Quero ver cabe Bota o sapatino Quero ver cabe Quero ver cabe Bota o sapatino Patino Bota o sapatino Patino Patino